Olá! Essas são dicas rápidas sobre tudo que gira em torno da vida empreendedora. Você sabe o que é natureza jurídica ou confunde com regime tributário, porte empresarial e outros termos da contabilidade? A natureza jurídica é uma forma de classificação que determina qual é a estrutura da pessoa jurídica e modo de funcionamento. Está relacionado com exigências e regras que os sócios devem seguir, ou seja, é um item fundamental a ser definido no momento da abertura da empresa. Existem inúmeros tipos de natureza jurídica para empresas. Aqui no Brasil, as principais são as do quadro anexo. Vamos explicar algumas aqui nesse vídeo. Empresário individual. Esta natureza se caracteriza pelo fato de não ter sócios, de modo que o empreendedor assume a titularidade da empresa e, consequentemente, os seus débitos. O patrimônio pessoal e empresarial se confunde. A pessoa titular em uma empresa individual não pode ter outra empresa desse mesmo tipo jurídico. EIRELI. Empresa individual de responsabilidade limitada, de natureza empresária. Assim como na empresa individual, também se caracteriza pelo fato de não ter sócios, porém, ele tem responsabilidade limitada ao capital social da empresa, que deve ser, no mínimo, 100 vezes o salário mínimo em vigência. Sociedade empresária limitada. Atuação de dois ou mais sócios, onde a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Os bens pessoais são protegidos. Sociedade empresária limitada unipessoal. Ei, não esquece de dar o like e compartilhar o vídeo para quem precisa. Essa é relativamente nova e veio atender uma demanda existente. Pelo advento da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, a sociedade limitada, que até então somente poderia ser constituída na forma pluripessoal, duas ou mais pessoas, passou a ser admitida na forma unipessoal. Sociedade simples pura, sociedade simples limitada e irele de natureza simples. São tipos jurídicos que têm como objetivo o trabalho não organizado e autônomo em se tratando dos sócios, pois eles exercem suas funções sem conexão maior com as funções dos demais. Tem caráter não mercantil. Exemplo é a sociedade composta por médicos. Na sociedade simples pura, o patrimônio da empresa é misturado com o patrimônio dos sócios. Na sociedade simples limitada, a responsabilidade dos sócios é restrita. E na irele simples, a responsabilidade do titular é restrita. Sociedade unipessoal de advocacia e sociedade simples pura. Bom, esses são tipos jurídicos adotados por advogados que querem constituir uma empresa. A principal diferença entre a sociedade unipessoal e a sociedade simples é que, no primeiro caso, basta que o próprio advogado monte sua empresa. Quer saber mais sobre esse assunto? Em nosso blog você encontra a sobrenatureza jurídica de forma mais detalhada. Acesse o link na descrição. É isso. Não esqueça de se inscrever no canal e checar os outros vídeos da série que falam de tópicos-chave para você entrar no flow da rotina empreendedora. E para se manter atualizado, nos acompanhe em nossos outros canais. Obrigada e até o próximo vídeo!